A empresa Paradise, quem comprou? Vocês não vão fazer de malucos, pá. Quem comprou Paradise? Quem comprou? Não foi sul-africano. Não este foi chonga. Num dos maiores mercados grossistas, a maior parte das pessoas que estão a empurrar os chovas, não sei o que, isto aqui, são jovens tão alienados por causa do... deste tipo de bebida. Isto aqui, desculpa talvez fazer promoção, isto é diferente da 2M. É muito diferente. Isto vicia em frações de segundos. Vicia isso. Isto aqui não tem diferença com cocaína. Isto aqui não tem nenhuma diferença. É depois porque é barato. É fácil, é fácil. Este tipo de bebida, eu acredito que já nem fermentas com coisa, fermentas mesmo com sola de sapato, gás. Isto aqui. Isto é pior que Tontonto. Mandeira, Tontonto. Isto aqui é pior que Tontonto. Tontonto é álcool puro. Numa destilaria exata. Isto aqui faz-se... Isto faz-se com sola de sapato. Isto faz-se com cola. Este país está a destruir. E quem aceitou a entrada destas fábricas? Depois, eu nem sei se eles fazem uma fábrica ou fazem em casa. Eu acho que eu até duvido que isso tenham fábricas. Fazem em casa, não fazem em casa. As mesmas fábricas disto aqui. Eu peço para fazeres uma investigação e visitares essas fábricas. Não te vão deixar entrar. Mas em grandes fábricas, que nem a Laurentina, não sei o que, desculpa, Dogem, e Atilar, QN, Tu entras, não abrir e fechar de olhos. Tu vais amanhã para visitar, vais entrar. Não há imundice. Onde produz-se isto aqui, imundice? Onde produz-se isto aqui? Não há nada, há baratas, há ratos e há demais coisas. O povo moçambicano está a sofrer devagar. Isto aqui é... Mata-me de prensa. Isto é o quê? Mata-me de prensa. Isto aqui está a matar a juventude. Isto aqui está a matar a inteligência. Você não pensa quando tem isto. Frita os cérebros. Isto aqui... Sabes, nós precisamos crescer. Este país precisa crescer. Com este tipo de ato de governação, este país não cresce. Eu digo, digo A mais B. Enquanto isto continuar, eu sou a favor da industrialização deste país. Mas não a níveis baratos. Nós tivemos um projeto em Moçambique. Um projeto que revolucionaria catêmico. Este projeto chamou-se Nova Catêmico. Se a mora não me falha, foi por volta de 2016. Este projeto, quem tinha que ter aprovado é o município. Acho que foi no tempo do Deves e Simão. Mas, por quê? Porque os judeus que estavam à frente disto, não aceitam lobismo e nem sopinhas. O projeto não passou. Isto aqui, sabe se passou por quê? Passou por quê? Porque o Alvarado, isto aqui, com uma sopinha de 200, 300 mil medicais, um milhão de medicais, passa. Neste país, ontem, alguém me confrontou a dizer, pastor, tenta tratar Alvarado, da minha empresa, isto aqui, não estou a conseguir isto aqui. Não está fácil a juventude progredir neste país. Quem quer progredir? Quem quer progredir neste país? Não consegue progredir. Mas, quando vem alguém com um projeto falido para este país, um projeto que não foi aceito fora, todos esses projetos são aceitos em Moçambique. Ah, é? Projetos que são banidos? Todos os projetos de lixo de Moçambique como contetor do Japão, como contetor da China e das demais coisas, não são aceitos. Eu desafio o governo moçambicano, o governo do dia e o governo talvez que virá. Tem novas companhias agora. A China tem uma nova companhia de carros, a BID. Por que não negociamos com a China para fazermos coisas? Para termos uma montadora de carros que nem a África do Sul? Então, você está dizendo que todos os projetos falidos, reprovados em outros países são aceitos. o projeto falido fora é aceito aqui. Todo o projeto é aceito aqui. Tu metes um projeto que não tem nada a ver, mas por quê? Porque tu vés com aquele projeto com uma massa de pipa e o que acontece? Na maior parte do sítio aquilo foi falido e tu sabes dizer se eu for entrar em Moçambique, Moçambique é um daqueles países onde os dirigentes são esfomeados o que querem. Querem sopinhas e isto, aquilo vão passar. E os dirigentes moçambicanos são esfomeados, sim. São esfomeados. O que estava já a dizer aqui, mesmo com o próprio Dião, quais são as imagens que se vendem de Moçambique para fora? Pobreza. Pobreza. Ainda hoje se vende se vende imagens da revista Tempo. Te recordas da revista Tempo? Hum. Revista Tempo a gente faliu em 1880 ou 1880 ainda vende essa imagem de coisa. Tu consegues ver nas televisões que nem em RTP imagens de fome de 92. Moçambique ainda vende cólera de 92. Moçambique ainda vende cólera de 92. Moçambique ainda vende matequenha. Precisa entender? Para quê? Para poder angariar. Moçambique pode ser autossustentável. Moçambique, temos capacidade. Nós temos capacidade. Fred, nós podemos tentar. Eu, tu, Zanadine Jr., podemos tentar, podemos elaborar projetos para este país. aquele general presidente a fazer a evolução. É de se negar aquele. Ibrahim Troré. Ibrahim Troré. Está a fazer. Está trancado, mano. Ele trancou-se. Eu vi agora ele, o uniforme escolar agora usou um tecido produzido na própria... É obrigatório o uniforme escolar por polícia, tudo. Já não está importado nada da China. Fred, o ocidente não gosta de ti. Estás a entender? O ocidente não gosta de ti. Estás a entender? Eu costumo te dizer. Quem trouxe? Quem trouxe? O governo do FMI. O terrorista. É terrorista, não é? Ibrahim Troré. Abriu um banco local. E não, para dizer que o ocidente, Fred, não gosta de ti. Estás a entender? França não gosta de ti. A situação de Cabo Delgado, sabe o que aconteceu? Por quê? Quem está a fomentar a situação de Cabo Delgado é a França. Onde a França põe mão? Onde a França põe mão? Aquilo tudo derrete e acaba. França já falhou muitos países. Como é que nós devemos fazer acordos com um país que ainda é pupilo da França? Quem? Estou a falar do coiso? Ruanda. Do Ruanda. Ah, Ruanda é parceiro. Ruanda ainda é uma colônia francesa. Ruanda é uma colônia francesa. Ruanda é bustado por coisa. Por França. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser independentes. Este país, nós precisamos ser independentes. nós podemos construir independentes. Nós temos capacidade de nós, de nós, membros. Eu posso construir esse país. Eu posso construir independência desse país. Eu. Não estou a dizer não sei o que. Eu, Fred, posso construir independência desse país. Eu posso construir. Eu conheço o meu país. Eu conheço as fragilidades do meu país. Eu sei até onde os nossos líderes são enganados. os nossos líderes são vendidos por projetos falidos. Por parte, o projeto das dívidas ocultas foi vendido a Moçambique. Era um projeto falido, já sabia se dizer. Era para lavar dinheiro dos créditos suíços e dos demais bancos. Só que o que acontece? A ganância dos líderes africanos lhes cega. Porque alguns milhões de dólares cegam. Como disse a Zagaia em uma das músicas. mataram um molhão e deram um milhão de dólares a uns, um milhão de dólares a outros para que trouxessem uma falsa democracia. Vocês entenderam? A democracia nunca houve. Nunca houve. Nunca houve democracia aqui. Vão se levantar e dizer não sei o que. Nunca houve democracia aqui. Aqui. Sabes por quê? O moçambicano não manda no seu próprio país. Nós. A tua educação importada. Agora que o FMI disse que o Estado não tinha de contratar. O Estado está a contratar? Não. O Estado moçambicano é que decidiu? Não. Quem decidiu? É a FMI. FMI é pai de Moçambique. Vocês entenderam? Esses projetos todos falidos desses aumentos todos que depois devolveram o Maliano para lá para lavar toda aquela papelada. Quem está a lavar? Para mim, o Maliano é um projeto falido do Maliano. O projeto do Tsu é um projeto falido do Maliano e o Maliano voltou para lá. Achas que a justificativa do Maliano ocuparam pastas nesse tempo? No fim do mandato? No final do mandato? É um projeto do FMI. O FMI é que sabe falir este país aqui. Meu irmão, nós podemos construir este país aqui. O quê? Nós podemos construir este país sem precisar dos FMI dos Agacantes sem precisar de todos esses aí em Moçambique que tem capacidade. Sabes que o Ocidente depende de ti mas te faz acreditar que tu é que dependes dele? O Ocidente te faz acreditar que tu dependes dele. Cabeças rolaram, sabes por quê? Sabe por quê muitos líderes morreram? Porque não estavam de acordo. Patrícia do Mumba morreu por causa disso. Os demais morreram por causa disso. Apostaria mesmo eu em dizer que Samora Machel morreu por causa disso. Eu aposto em dizer isso. Por não concordar. Por não concordar. A mesma coisa que estamos a falar aqui. De uma classe de vulgamento é considerada iluminante. É o que nós estamos a viver. Os nossos livros, a nossa educação também é importante. É importado tudo isto. Eles é que ditam. Passagem automática que eles acreditaram. Quem? Unesco. Eles é que ditam tudo isto aqui, meu irmão. Espera a passagem automática. Eles é que ditam tudo isto aqui. Nós então somos marionetes esses. Estamos a dançar música deles. Você é Andinha. O que mais dói é que não é você que é Andinha. Quem? É teu líder, é teu presidente da república. João Gui Gissan, Armando Emílio Guibusa, Felipe Jacinto Unhuzzi. Meu irmão, não é o outro ximoco, meu irmão. Quem está a governar este país? Este sistema todo... Meu irmão, Fred, eu vou te fazer uma coisa. Meu irmão, este país, eu se for para ir preso um dia, eu hei de ir preso. Se for para morrer um dia, eu hei de morrer. Meu irmão, eu já vivo coisas piores, eu já vivo coisas piores que morte. Ok? Seja Nenê, eu vejo coisas piores que morte. Eu há dias caí, minha esposa não te ligou? Eu caí e já não me recordo e só foram me encontrar no quarto e caí. Tem coisas que, na maior parte das vezes, dizem que isto aqui, eu não vivo direitos sociais, não gosto. Eu até o... Eu vi quando estava a dizer que muitos fazem coisa. Mas eu não vivo disto, eu teria aproveitado tudo isto aqui para poder fazer com isso. Não gosto de redes sociais. Eu se vou a redes sociais, é por causa de uma indignação que eu tenho de colocá-la lá. Ok. Mas, Fred, nós moçambicanos temos muito a ganhar. Ok. Temos muito a ganhar com uma limpeza neste país. Com uma limpeza primeira e interna, e depois externa. Eu não digo que nós não podemos ter parceiros que nem a FMI e dos demais. Mas temos de passar a ditar as regras. As regras não podem vir de fora para Moçambique. Do jeito que acontece. As regras não podem vir de fora para dentro. Este país não é independente. Este país não é independente. Mano, todo tipo que vai a um país para investir, no final das contas quer algo em troca. Viu o Japão agora a apoiar a Ucrânia? Acompanhei minuciosamente de rios e rios e milhões de dólares que estão a investir para a Ucrânia. mas a Ucrânia decidiu que vocês só vão investir na área XXXXY. Vão investir na área XXY. E nós devemos ter IX aqui para investir em outras áreas. Eu posso te trazer com A mais B aqui no telefone acabaria sendo um programa todo. A dívida que Moçambique tem com os escritores. Mano, Moçambique tem dívida absurda com os escritores. Escutem lá, esse país foi vendido. Moçambique tem uma dívida absurda com os escritores. Quem me for desafiar? Vamos às minhas redes. Eu vou fazer coisa. Moçambique tem uma dívida absurda com os escritores. então está na hora de tirarmos esta coisa de bebidas espirituosas que não ajudam esta nação não ajudam esta nação a desenvolver não ajudam esta nação a nada. Temos um convidado quem quer falar aí? Alguém? O Dópas quer entrar no debate? Ok, vamos atender o Dópas diz que quer entrar no debate. Qual tema é este? Bebidas espirituosas ou quer acrescentar? O Dópas está a ver um programa aí ele parece que também quer participar aqui quer deixar ficar a sua opinião. O programa de hoje está super agitado. Todo mundo quer participar já esteve aqui o Joe William. Temos aí o Dópas do outro lado da linha. Bem-vindo Dópas ao show de Fred. Diz aí meu irmão quero dar opinião em torno de bebidas espirituosas. Vamos lá. Sim, bem-vindo Dópas estamos em direto Fred é aqui. Olá. Sim, bem-vindo ao show. Olá. Dá-me a ouvir Dópas. Olá. Ok. Enquanto Ok, ele não consegue ver. Júlio, vamos lá. Vamos lá aí o Inocência acabou estendendo aqui ao final. Voltando ao tema. Sim, mas já é tudo tema. Está tudo dentro do tema. Cada um é responsável por ele que fala. Mas por que que falas parece que estás intimidado quando dizes que cada um é responsável? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo. e não. Não, eles não têm essa mania quando nós estamos a falar do tema. Estão a falar do tema. Uma certa coisa depois que não tens a mania de dizer que cada um é responsável. Parece que estás a... Eu vou dizer isso por resto da minha vida. Sim, mas eu sou responsável. Talvez, Júnior, talvez... Talvez, Júnior, talvez Júnior diga isto. Talvez, Júnior diga isto. Por quê? Porque eu citei o nome dos líderes aqui. Sabes o que acontece, Fred? Sabes o que acontece? A desgraça deste país está exclusivamente para quem já governou ou para quem está a governar. Isto aí, não existe PGR nem não sei o que que vai me fazer com isso. Está... É responsabilidade de quem já governou ou de quem está a governar. Eu tenho de chamar a atenção a essas pessoas. Estão a governar mal, estão. E não. A minha indignação para com eles é esta. Que o país não está bem. Se eles acham que devem me levar a PGR que me leve. Mas se eles acham que eles precisam me ouvir porque eu tenho alguma coisa a acrescentar também que me levem porque eu tenho alguma coisa a acrescentar. Mas se eles acham que resolveram este problema é levar todos os jovens a PGR vamos. A cadeia não foi feita para a árvore. O Dopa já está em linha. Dopa? O Dopa? O Dopa. Bem-vindo ao show. Eu sei que quero deixar ficar uma intervenção acerca do nosso tema. Bem-vindo. Manda vir, irmão. Olha lá. Eu não sei como se chama esse jovem que está aí. está entendendo? O inocêncio. 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 está a elucidar as pessoas. Eu gostei. O inocente. Não conheço uma foto, mas ele está a falar aquilo que todo mundo tem que ouvir. Já não tem? Exato. Sim, sim. Sim, sim. O Júnior. O Júnior. Olha lá. Vocês agora estão obrigados de uma certa forma entre aspas. O que eu estou a notar é que não existe nenhum outro debate a não ser a campanha e não ser outra coisa e depois o resto da programação é música. Olha, esse país está a controlar de uma forma que se eu falar profundamente daquilo que eu sei também vou ter que falar como se chama o recente inocente vou ter que levar o programa inteiro. Mas o que está acontecendo que você está a dizer é que esse país não é democracia apesar de eu ser não, olha eu sou do partido Serling mas eu reconheço como um partido que está desviado. Está desviado. Está vendo a merda? Exato. E isso é preciso perceber. Às vezes não é culpa do localismo não é culpa do chaco é culpa daquela gente que lhe rodeia quando tu és um presidente é preciso perceber às vezes como é que você está a falar mais do presidente as tropas estão a falar como o inocenso aí não está a falar mais do presidente não está a falar mais de individualidade existe um elenco tu estás aí no teu programa tu tens um elenco que eu conheço na tua televisão que está a trabalhar nesse momento então o Fred o Bernadine são constituídos por pessoas mas mas não às vezes tu não estou no direito porque tu és mais que só perca um bem próprio está percebendo? Isso então eu sou a vergonha do que está aí ele está muito mais eu conheço o Júlio Júlio ele é monquinho eu vou falar monquinho eu não sei o casado e tudo mas é todos vocês são suas grandes mas eu os conheço bem não conheço as minhas mas tu é o meu e eu estou aberto palavras sábias naquilo que ele está e eu preciso prestar atenção nisso não é só ficar com a miserosa porque não sei o que que era nem que f*** só só é a expressão exato exato o que eu sou a dizer é que as pessoas devem ouvir esse inocente está entendendo exato e eu não quero que nada não se alguma coisa aconteceu eu vou me defender é se eu me dou para na terceira versão exato 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 desculpa eu não sei meu amigo mas está nisso aquela brincadeira andar a bajular aí we we don't give a damn espera MC bajula quem para todo mundo nós queremos o que queremos aqui nós estamos numa época de lição espera MC bajula quem não entendi eu já falei já falei não preciso repetir se você quiser repete no teu programa eu não vou repetir já falei ok ok mamãe o que eu estou a dizer é que esse jovem está a falar de matéria política que muitos espera 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 esse jovem está a falar de uma matéria política que muitos gás estão ficando não entendem calhou agora porque eu liguei o que eu disse eu não vou assistir canais nacionais mas posso estou a tentar ver uma manifesto político e apanhei outro programa e apanhei um minuto a falar aquilo que eu sempre tenho dito não sei e esse e esse e esse e esse obrigado o que eu estou a falar uma coisa que eu sempre tenho dito não interessa quando a gente fala ele não significa que ele seja um outro partido ele é de poder da pra mim mas ele está a discordar isa obrigado dopas obrigado pela ligação quando são mais lentado obrigado pela audiência aí do outro lado amém irmão abraço vamos lá dopas portanto vamos lá vamos lá agora é consigo fica a vontade pode falar olha para si que o senhor vai vir ao show do Fred obrigado pelo carinho edição segunda-feira já sabe que segunda-feira é dia de regular queremos parabéns a você que celebra mais um ano do sábio aos incumidados entre sábios e rápidas melhores Júlio vamos a isso já posso falar vamos fica à vontade irmão quero dizer que é assim eu quando digo cada hora é o que falo é porque realmente cada hora é o que falo eu gosto de termos ideias cabeças diferentes isso é que faz um debate ser debate agora indo para ali para o tema que estamos a falar que é bebida espirituosa Fred nós jovens temos o péssimo hábito de muitas das vezes culparmos o Estado ok temos esse péssimo hábito de culpar o que? de culparmos o Estado ok eu nunca vi nenhum jovem que o Estado abriu a boca do teu bebido ok eu nunca vi um jovem chegar abriu a boca do teu bebido ok nunca vi um cidadão num bar então está dizendo que agora estamos a culpar o Estado pela quantidade de fábrica de pessoas quem dá licença eu nunca culpei nem vou te culpar nem vou te chegar no bar abrir a boca vai te dar bebida quando eu digo eu digo isto agora estou a dizer muito um momento jovem tem que ter cabeça não ter cibola na cabeça tu optaste por ir beber as bebidas mais baratas espirituosas que te estragam te arrepentam dar um cabo de ti o futuro que está comprometido é teu é do Estado é teu o Estado tem um um agafe muito grande grave que é para importar muita bebida espirituosa mas nós somos culpados por nós bebermos essa bebida peço peço para ele para aquele vídeo vamos falar algumas coisas vai ficar um bocadinho peço para ele para o vídeo aquelas garrafas estão todas já acabaram são fígados ali que estão cerebrantados é fígado do Estado é fígado de brada as pessoas jovens estão bebendo não peço um vídeo aquelas garrafas são todas iguais aquelas garrafas são iguais todas só mudou o logo foi imprimido são iguais essas garrafas olha para aquelas garrafas olha tirou uma garrafa olha o desenho da garrafa olha o formato da garrafa olha essa garrafa tirou olha o desenho da garrafa olha o formato da garrafa olha o tamanho da garrafa tira outra é mesmo a garrafa a pessoa que está a produzir aquilo é a mesma pessoa aqui em Moçambique tem duas fábricas de cervejas fazem quatro ou cinco cervejas as quatro ou cinco cervejas são completamente diferentes ali tem umas quinze chivocholas a garrafa é a mesma se eu sou competente contigo eu não ia fazer um tamanho um pouco maior uma garrafa um pouco mais diferente não iria não iria só nos vender o mesmo produto eu tenho que diferenciar o meu produto porque só vou mudar o logotipo a mesma empresa a mesma pessoa a mesma fábrica é isto é um gajo que teve uma licença para produzir uma coisa e está a aproveitar para produzir outra coisa é aí onde o Estado tem que se responsabilizar por quê? porque isto está a matar jovens isto está a viciar jovens e o Estado sabe e não faz nada mas não atira culpas ao Estado porque vocês é que vão encher os bares a pedir chifochonga somos dez jovens chegamos no bar querendo beber chifochonga o Estado é culpado por quê? vende facas nos supermercados o Estado é culpado de você comprar uma faca no supermercado desfegar alguém é culpado o Estado vende petróleo nas bombas de outro lado o Estado é culpado de você comprar petróleo chegar a acender a renaissance é culpado o Estado que o Estado tem que regular tem que regular o Estado tem que tem que apertar tem que apertar tem que controlar tem que controlar mas você é jovem que está a beber o que é que você faz? não é você que acorda às cinco e vai beber? acorda às quinze e vai beber? acorda às vinte e dois e vai beber? depois ah, porque não é emprego claro que não é emprego você acordou foi por rosto foi por chão foi por caralho emprego foi por caralho bolada eu estou a ver moças bonitas Fred bonitas bonitas moças bonitas sabe que estão a fazer o que? estão a pedir tago juntar tago não sei o que ir para baixo comprar uma camisa de milho postar no Facebook dela vender em mil e quinhentos mas você jovem saudável que tem moral de ir para baixo comprar uma camisa ir estudar ir abrir fardo vender coisas procurar emprego procurar desmarro não faz acorda lá beber de fachão depois diz ah, o Estado o país está mal claro que o país está mal você não faz nada só reclama o Estado tem culpa tem culpa Fred tem tem culpa por quê? porque essa procura é de beber tem que ter um patrão tem que ter uma qualidade tem que ser investigado tem que ser sim mas você que está encher o bar eu adiante eu adiante estava uma baraca na minha zona ia comprar sumo e iogurte a noite vi um jovem assim a tremer eu olhei e disse que é de chivochonga né? sim eu disse bro já viste tua cara? ah, imagina sabes como é que é morar é o Estado culpado é o Estado que é culpado consegue apanhar dinheiro de chivochonga mas não consegue apanhar dinheiro de tomate de cebola roxa é o Estado que é culpado por isso nós algumas vezes temos que temos que parar de procurar culpados e começar a agir Fred tenho um exemplo aqui muito prático todos os supermercados vendem faca é o Estado culpado quando você pega faca vai quinar quando você chega e compra petróleo o Estado é culpado você chega e compra petróleo dará um litro de petróleo parece que não é o Estado é culpado na beira que quebram pessoas que assaltam o Estado é culpado por vender segundo a mão os pneus não bro tu és culpado pelas tuas ações tu és responsável por ti Fred tu és responsável por ti nós o que temos que tentar procurar neste país é lutar para nós jovens porque nós jovens nós reclamamos muito do Estado e nós somos um país que ainda não é apertado tu ainda podes ligar para o teu irmão para o teu irmão te emprestar teu irmão podes ligar para o teu irmão vai te emprestar aqui na África do Sul teu irmão não te empresta teu primo não te empresta o meu irmão tu diz bro vai lá bolar o sessão aqui 20 lantes vou dar 50 lantes vai depor a jubá por quê? porque lá fora ganhar dinheiro custa tens que atrapalhar tu a moçambicana que aqui é Moçambique não te emprega em meu irmão tem dois empregos tem dois empregos para que para manter um nível de vida aceitável mas aqui fica em casa ai meu primo vai me parar por quê? porque nós temos o hábito de querer culpar os outros pelas nossas preguiças tem noção de quantos gajos nego ele trabalhar na ampulha é longe o ser que trabalha na ampulha não se dignou a confusão, não engarfarmos é longe, todos queremos ficar aqui na capital e nos apertarmos queremos ficar aqui na capital e nos apertarmos por quê? porque todos não queremos nenhum de nós quer ser batal queremos ficar aqui na town conheço o barato das polícias vai lá quando o colega chega lá fica dois meses volta gordo sou chefe de posto na ampulha já todos querendo ir para a ampulha porque alguém disse que é nice mas nós não queremos ser os primeiros eu júnior não acho não acho na minha cabeça que é sensato nós culparmos o estado pela chivochonga que eu é que bebo eu tenho que ser responsável pela minha vida se eu morrer vou culpar o estado de burguer com bebês eu sou pai de família tenho quatro, cinco filhos tenho que dar de comer mas não estou de comer os meus filhos porém todos os dias eu vou do cúmulo com o chivochonga é o estado culpado desses chivochonga? posso fazer uma questão? eu acho que é importante cada cidadão ser responsável por si na africa do sul na chivochonga na nigeria mas não consta a quantidade a chivochonga fred fune sabe qual é a diferença? é que o jovem quando entra no bode não quer chivochonga porque sabe que isso dá cabo da vida dele essa é a única diferença Júnior, posso fazer uma questão? quem é um regulador de leis num país? alguma lei que diz que é proibido vender algo no Moçambique? espera, quem é um regulador? deixa eu me perguntar eu tenho que responder não vai me responder com uma questão existe alguma lei que diz que é proibido vender algo no Moçambique? não existe existe alguma lei que diz que é proibido vender algo no Moçambique? não existe existe uma lei que diz que olha a bebida tem que ter este padrão este parâmetro este parâmetro é aí onde eu digo que o Estado tem que regular isso mas tu não podes culpar o Estado porque tu estás a beber chivochonga senão amanhã vamos acordar a culpar o Estado porque nós estamos a beber vamos culpar o Estado uma coitagem vai no Brasil no Brasil no Brasil houve uma situação de um jogo está cheio de caipirinha no Brasil é culpa do bebido dos jogos que estavam a vitimar o povo brasileiro sabe o que aconteceu? deu-se um decreto que aquela casa de jogos tinha de ir embora mas aconteceu agora em Angola eu vi Angola a PGR de Angola fechou inserou uma casa desses jogos é o que eu estou a dizer o presidente da república é pai de uma nação a primeira coisa um pai não quer ver seus filhos em desgraça aqui um pai não pode ver os seus filhos em desgraça o que os filhos não estão a dizer estão a dizer meu filho bebe à vontade eu não quero saber meu filho que ele que faça o que quiser que se lixe ele é responsável ele é responsável por ele mesmo tu preparas o futuro dos teus filhos o Estado prepara o futuro da sua nação agora deixamos serão fazer uma pergunta o presidente da república é responsável por as nações de 25, 30 anos ir beber de vóchonga cair é o presidente da república culpado por isso é o presidente da república culpado por você entrar no bota de história pedir de vóchonga beber o presidente da república em seu elenco acabam sendo culpados pela proliferação existe uma coisa se isto aqui fosse algo controlado a coisa seria outra Júnior tu és muito inteligente para estarmos neste debate eu comecei tu és muito inteligente para estarmos neste debate eu comecei o meu discurso a dizer que o Estado tem que regular tem que controlar e tem que monitorar tu dizes a África do Sul tem gostos não tem isso aqui na África do Sul mano eu conheço a África do Sul de ponta a ponta não tem isso aqui não tem isso aqui o que acontece é na Êmbia é entrar em forma de contrabando vocês estão a fazer como as guardiãs isso aqui quem que comprou o Paradis quem comprou a empresa o Paradis quem comprou a empresa o Paradis a empresa o Paradis quem comprou vocês não é um fazer quem comprou o Paradis Quem comprou? Não vou estudar francês. Não é de fachonga? Não. Parem de brigar comigo. Vocês podem. Parem de brigar comigo. Vamos, vamos. Qual é o preço para a gente? Amigos. Qual é o preço para a gente? Volto a repetir. O jovem, o cidadão, tem que olhar para o corpo dele como um templo. Eu tenho que ter cuidado com o que eu meto no meu corpo. Eu não vou culpar o Estado porque eu bebi de fachonga, mano. Quer dizer, amanhã vou culpar o Estado porque bebi um esqui muito caro. Os jovens estão bebendo muita cerveja. O Estado é culpado. O Estado é culpado. O Estado é culpado. Você tem que ser responsável pelo que você consome. Amanhã vamos culpar o Estado. Há muitos problemas em Moçambique. Não. O Estado é culpado. Você está entendendo? Você está ouvindo? Você está no fundo de pensamento disso. Quanto custa? Quarenta e cinco. Inocência. Quarenta e cinco meses. Três pessoas estão grossas. Inocência. Inocência. Três pessoas estão grossas. Inocência. Nem que fosse dez medicamentos. Nem que fosse dez medicamentos. Então, por que aboliram BOS? Amigo. Estavam quinze medicamentos. Nem que seja. Ficavam nos plástico. Por que aboliram? Inocência. 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 Gritaram na interação. Nem que seja vinte medicamentos. Isso aqui. Estão quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Nem que esteja trinta medicamentos, Fred. Você tem que ser responsável pelo que você faz. Inocência não vai me dizer a mim que o Estado é culpado. Porque o jovem está a beber, mano. Eu não aceito isso. Você tem que ser responsável pelo que você faz. Agora, o Estado tem que controlar. Tem que controlar. O Estado tem que exigir padrões da água. Acredita na sabedade da água. O Estado tem que exigir padrões. Tem que exigir. O Estado tem que exigir que é babrou. Essa bebida tem que ter tantos porcentos de água. Eu concordo com isso. É a primeira coisa que eu disse. Mas agora não me digam que o Estado é culpado. Porque os jovens estão a beber, não. Eu desafio a qualquer químico. Jovens são culpados. Porque os jovens estão a levar todas as costas. Eu desafio a qualquer químico a levar todas as suas bebidas. Estás a entender? Pôr no sol durante dois dias. Primeiro, abrir o teor de álcool. Estamos a discutir duas coisas diferentes aqui. Abrir o teor de álcool. Depois pôr no sol durante três dias. E ver se o teor de álcool não terá um lugar. Aqui. Estamos a discutir duas coisas. Qualquer químico agora. Estamos a discutir duas coisas diferentes. Agora estamos a discutir o teor das bebidas. A qualidade. Estamos a discutir duas coisas diferentes. A qualidade da bebida é péssima. Vocês não estão a discutir a qualidade da bebida. Estão a dizer que o Estado não está a fazer nada. Os jovens estão a ficar viciados. É onde eu estou a entrar. O Estado não é responsável pelo jovem, mano. O quê? O Estado é responsável pelo jovem em si? Não, não, não. O Estado é responsável pela juventude? Sim. Posso falar uma pergunta? O Estado é responsável pela sociedade? Tens filhos de inocência? Tens filhos? Tens quantos? Três filhos. Quem é responsável pelos teus filhos? Sou eu. Então? Por que o Estado tem que ser responsável pelos teus filhos? Mano. Ei, espera! Quem é responsável pelos teus filhos? Sou. Quem é que deu o nome aos teus filhos? Sou. Quem é que educou aos teus filhos? Quem é que paga conto aos teus filhos? O Estado entra onde é? Sabe o que o Estado tem que fazer? Tem que garantir educação no teu país. Tem que garantir saúde no teu país. Tem que garantir mobilidade no teu país. Tem que garantir telecomunicação no teu país. Isso o Estado tem que fazer. Não culpe ao Estado porque teu filho é estaco. Você e o pai, enquanto eu vi o Estado primeiro, o que está a fazer o quê? O Estado entra onde? Vamos lá parar de viajar, mano. Não é tudo. O Estado não tem que gerir pressão. Tem que pôr uma estrutura para as pessoas viverem, mano. Não viaja na maionese. Ah, é o Estado. O Estado. Come on, pá. Você não está a ver que isso aqui está errado, mano. O Estado. Porque o Estado preocupa-se com mortalidade, com taxas de natalidade. E no final das contas, eu é que tenho que fazer o quê? Países que nem Japão regulam a natalidade, regulam as situações de mortalidade. Se um Estado não tem nada a ver com os meus filhos, eles dizem que você deve ter tantos filhos. Porque o Estado que se preza, ou seja, um Estado que se preza aqui na vizinha África Sul, aqui na vizinha África Sul, pagam. Vocês estão a discutir coisas diferentes. Sérgio Nenê. Não, sabe de entrar na juventude. Sabe de entrar na juventude? Inocêncio. Caga lá para isso. O Zeratino tem que falar, já queimamos o tempo. Inocêncio. Inocêncio. Eu não estou a discutir o que você falou. Não, Inocêncio. O Estado não é responsável pelos jovens. O Estado é responsável pelo povo. O Estado é responsável por garantir, garantir serviços ao povo. Não confunde, você é muito inteligente para isso. O Estado é responsável por garantir serviços básicos ao povo. O Estado não é responsável pelo povo. Eu te dei um exemplo, volto a repetir. Lojas vendem facas. O Estado é responsável por comprar uma faca numa loja e mataram a pessoa. O Estado é responsável por comprar um quilo de petróleo. Quando começaram homens catanas, por que tiraram todas as coisas de circulação? Desculpa. Quando começaram homens catanas. Eu posso ser contigo agora, nós compramos dez catanas. Espera. Não estou a falar agora. No tempo dos homens catanas, tu não comprava as catanas. Quando te encontrasse com uma catana. Tu respondias por isso. Você vai andar com uma catana na rua para quê? Você acabou de comprar uma catana. Deixa lá disso aí. Descansa lá. Volta a dizer. Volta a dizer. O jovem. O jovem. Queremos o jovem. O jovem tem que ser que deve ser responsável. Por ele mesmo. Diretor-geral. Não podemos nem devemos culpar os de votos. O jovem tem que ser responsável. Vamos ouvir o diretor-geral. Fim do papo. Vamos lá, diretor-geral. Eu sei que está bem cansado. Um abraço ao Lloyd Floyd. Não. Passaram para visitar aqui. Nem que estão. Vamos lá. Nem que estão cansados. Ou não cansados. Mas eu gosto muito de burros. Gostas, né? Burros. Gosta muito de burros. Não percebi. Eu gosto muito de burros. Não entendi essa. Gosta muito de burros. Como é? Explique-me isso. Enquanto os burros usuram, os outros baixam a Cristo. Ok? Senão não vamos entender. Não entendi. Não podia entrar na discussão. Só quer dizer que não podia entrar na discussão. Ok? Enquanto os burros usuram, os outros baixam a Cristo. Ok. Vamos lá. Então, em outro dia, interviram. Eu disse de gosto de burros. Eu também quero perceber. Não, me cheguei de burros. Deu um exemplo. Deu um exemplo. Eu também quero entender. Eu. Gosto de burros. Mulher, descanante. Nossos caras ganham com faca. E mina? Tá bom. Mas é isso que eu quero perceber. Se você tá dizendo que os teus colegas são burros. Eu não estou a falar com analfabetos. Não, mas eu ainda não estou a falar com analfabetos. E conheço bem o meu. Mas você. Conheço bem o meu. Eu não gosto. Vamos lá. Enquanto os outros usuram, os outros baixam a Cristo. Vamos lá, senador. E quem tá abaixando a Cristo? Sou eu que sou outro burro. Não é isso? Diz lá. Bom aqui. Diz lá.